E hoje desse machado aí, mudando a loja, parte 4, entendeu? Isso aqui era uma bancada de filiperama que eu fiz, entendeu? Aqui tinha um computador, entendeu? Os controles eram ligados no computador, aqui jogava vários jogos por muito tempo. Só que essa era já foi. Então isso aqui eu vou desmontar tudo. Vou desmontar tudo isso aqui. E esse espaço aqui, eu vou aproveitar pra alguma coisa, entendeu? É isso aí, leões desse machado, mudando a loja. E aí E aí